Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni e sejam bem-vindos aqui em mais um bate-papo sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês, quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e também aquele joinha para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas dentro desse universo de fundos imobiliários. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo é como analisar uma gestão, como saber se é um bom gestor, eu posso dizer para vocês que essa é uma das perguntas mais recorrentes e possivelmente uma das respostas mais difíceis em serem dadas, mas resolvi aqui gravar esse vídeo para vocês para que eu possa tentar colocar um pouquinho mais de cor neste assunto sobre como avaliar, como saber se é ou não um bom gestor, uma boa gestora. Primeiro ponto, quando se fala de gestão de recursos, você tem que analisar critérios objetivos e critérios subjetivos. Dentro do contexto de critérios objetivos, nada melhor do que o histórico, para que você possa identificar o retorno daquele fundo, o retorno daqueles ativos, como aquele gestor tem gerado valor para os seus cotistas, objetivamente falando, quanto que os rendimentos por cota, somados à valorização ou não daquele fundo, efetivamente tenha gerado bons resultados ao longo do tempo. E quanto tempo, Baroni? Um ano, dois anos, três anos? Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, porque boa parte dos fundos imobiliários, eles nasceram aí entre 2018 e 2019, no momento de euforia no mercado imobiliário, e como vocês bem sabem, depois tivemos a pandemia e os juros caíram, mas também subiram na sequência, saindo ali de 2 para 13,75, isso gerou um certo desarranjo dentro desse ecossistema de fundos imobiliários. Então, embora seja um indicador objetivo de ser analisado, é também difícil de você ponderar de maneira conclusiva se aquele resultado está ou não contaminado por efeitos exógenos que fogem um pouquinho do controle do próprio gestor, uma vez que pode ser algo mais sistêmico dentro do ambiente de mercado imobiliário. Então, é um ponto difícil de você concluir, mas é sim um indicador de análise. Aqueles fundos que têm um histórico um pouco mais longo, e aí eu atribuo mais perto de 10 anos, nesses casos, aí sim me parece muito mais razoável a aplicação desse indicador para que você possa concluir se aquele gestor está ou não fazendo um bom trabalho. Daí, dentro desse mesmo assunto, quero aqui abrir uma vertical importante. Já vimos alguns casos de gestores fazerem excelentes trabalhos em um determinado fundo e trabalhos não tão bons em outros fundos. Então, imagina a mesma gestora conseguindo aplicar bem uma tese em um produto e não tão bem em outro produto. Então, muitas das vezes, a análise isoladamente da gestora, sem derivar um pouquinho mais para os produtos, para os fundos, pode também fazer com que você chegue a uma conclusão precipitada. Outra questão que envolve agora algo mais subjetivo. Muitas das vezes, as pessoas gostam de estabelecer uma relação com os gestores, através de lives, contatos diretos, participações em eventos, gostam de ter uma interação, ligando para o próprio gestor, marcando ali um bate-papo para que possam entender um pouco melhor da tese de investimentos. Então, essa, na minha visão, é um ponto muito importante para se avaliar a qualidade da gestão. Como que você estabeleceu esse critério de comunicação? Como que você foi atendido por esse time de gestão? Algumas pessoas, dentro desse componente de comunicação, preferem se basear exclusivamente nos relatórios gerenciais, nos comunicados, nos fatos relevantes, ou seja, naquelas informações puras e simplesmente que são veiculadas nas plataformas de investimentos. Então, é uma maneira, eu diria, um pouco mais fria de você fazer análise. Obviamente, ela é importante também, mas a partir do momento que você entende que é importante que tenha uma troca aí entre o investidor e o gestor, você começa também a sentir um pouquinho mais de confiança participando dos webcasts, mandando perguntas no webcast. Então, existem várias formas de você aquecer um pouquinho mais a comunicação com o gestor do fundo que você tem para que você possa, aí sim, construir um vínculo mais forte. Lembrando que gestão de recursos humanos, gestão de recursos financeiros, envolve recursos humanos e, consequentemente, vão ter erros e acertos. Então, todos os fundos que eu conheço, ao longo do seu ciclo, ao longo do seu tempo, tomou algumas decisões que foram mais positivas, outras neutras e outras negativas. Como eu disse aqui no começo do vídeo, o importante é que você olhe o histórico, observe o histórico e pondere se aquelas decisões de investimento foram mais positivas do que negativas. Todos nós, seres humanos, estamos passíveis de equívocos ou talvez de tomadas de decisões que possa ter alguma variável que não tenha sido bem mensurada ou bem ajustada na hora de você tomar uma decisão de investimentos. Outro ponto que eu quero adicionar aqui é que dentro de uma carteira entre 10, 15 e 20 fundos imobiliários, invariavelmente você vai ter, talvez, aí meia dúzia, sete, oito gestores diferentes, talvez até mais, dentro do seu portfólio de fundos imobiliários. Então, é uma maneira natural de você fazer uma diversificação entre gestores também. Embora alguns gestores, pelo fato de terem mais fundos ou fundos maiores, ele possa ocupar uma fatia maior também dentro dessa pizza de diversificação de gestores, eu entendo que é bem razoável considerar que você vai ter aí pelo menos cinco, seis gestores na sua carteira, mas pela minha experiência, isso pode chegar até mais perto de oito, dez, talvez até mais, a depender do tamanho da sua carteira. Então, como avaliar, como analisar a gestão de recursos? Como eu disse, tem critérios objetivos e subjetivos e dentro de cada um deles você vai ter que explorar as derivadas. Um outro ponto que eu gosto muito de trazer é que, como as novas emissões, as emissões de cotas, as ofertas, faz parte do dia a dia do investidor de fundos imobiliários, faz parte da indústria de investimentos em fundos imobiliários, eu acho que avaliar como esses fundos estão crescendo também é um critério importante a ser considerado. Algumas gestoras conseguem crescer de uma maneira mais harmônica, mais orgânica e outras gestoras talvez buscam um crescimento um pouco mais acelerado, eu diria, e esse crescimento mais acelerado pode esbarrar em algumas outras questões que incomodam o mercado, os cotistas, com razão. Talvez custos mais elevados ou um desalinhamento com relação a fatores de proporção, um desalinhamento com relação à emissão ou não, respeitando ali a questão patrimonial, ou talvez alocações em ativos que não agradem tanto assim o perfil inicial, o propósito inicial que aquele produto foi criado, então isso também tem que ser ponderado. Por outro lado, fazendo aqui um contraponto, lembrando que à medida que os fundos vão ficando maiores, naturalmente o gestor vai buscando também mais alternativas de investimento, então é importante que os cotistas dos fundos entendam que o amadurecimento, o crescimento da tese de investimentos vai abrindo outras opcionalidades dentro da alocação de capital, então aquele fundo que há 10 anos atrás tinha uma estratégia muito simplista, muito fácil de ser compreendida, à medida que o fundo vai crescendo vai se criando uma certa complexidade, vai se abrindo o espectro, o prisma de alocações de recursos e isso traz um certo desconforto na base de cotistas, mas é importante que você consiga digerir isso muito bem, ponderar isso muito bem para que você não faça um juízo de valor definitivo de uma gestora logo ali no começo. Muitas das vezes eu vejo gestores que acabaram de terminar uma emissão já serem avaliados se aquela emissão foi positiva ou não, sendo que ainda sequer deu tempo dele fazer as alocações, sequer deu tempo de fazer os investimentos necessários naqueles ativos e potencialmente fechar o ciclo com o desinvestimento da carteira. Como tudo, eu sei que é retórico dizer isso, mas como tudo em fundos imobiliários deve ser observado sempre num contexto mais de longo prazo. Leia-se 10 anos no mínimo, 15 anos idealmente, e 20 anos aí sim para a gente ter uma base formada de características implícitas aos fundos imobiliários. Eu sempre digo que o fundo imobiliário é um avião que já saiu da cabeceira da pista, já está decolando, mas ainda estamos um pouco distante de estabelecermos uma velocidade de cruzeiro. Ainda é uma indústria em crescimento, em ascensão, e essa decolagem, ela traz sim talvez um certo desconforto, ela é um pouco apreensiva ali, mas dentro de um modelo ideal que eu acredito que a gente está buscando, teremos uma velocidade de cruzeiro para os fundos imobiliários, e aí sim vai ser, na minha opinião, até muito mais fácil de se avaliar as gestoras, os gestores dos fundos imobiliários, porque você vai naturalmente buscando aqueles que vão conseguir se manter nessa velocidade de cruzeiro de uma maneira muito mais harmônica, muito mais orgânica, como eu falei aqui nesse mesmo vídeo, tá bom? Pessoal, eu vou dizer bem a verdade para vocês, é uma pergunta recorrente, mas não é uma resposta fácil, não é uma resposta em que a gente objetivamente vai conseguir ranquear as gestoras, justamente porque, como eu disse para vocês, tem gestores que tomam boas decisões de investimentos em determinados produtos, outros não, então eu prefiro entender cada gestão, cada momento de cada gestão, cada produto, a tese que aquele produto se propõe a fazer, e aí sim, individualmente, conseguimos avaliar as decisões de cada gestão, de cada gestor, dentro da composição de um portfólio, e com isso, conseguir traçar de uma maneira mais adequada, uma carteira para você, que investe em fundos imobiliários, onde você consiga combinar os melhores recursos humanos possíveis para que você busque o melhor resultado possível também, pretendido no longo prazo para os seus investimentos, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez, deixe o seu comentário, deixe aqui o seu joinha também, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, e a gente vai pedir para o pessoal da SONI sempre colocar aqui algumas informações para vocês, links para que vocês possam conhecer mais das nossas assinaturas, dos nossos materiais, dos nossos serviços aqui, no mais, um grande abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!